Boa noite pessoal, então estou aqui com a Panasonic de 16 kg Eu tenho uma carga pesada de roupa minha aqui no balde de 7,5 kg Pesados na balança Eu vou usar o ciclo dia a dia Ele lava 10 minutos, então eu vou começar no dia a dia e depois a gente troca as agitações Antes de começar, vou carregar a lavadora Então é uma carga composta de roupas diversas Meia, cueca, sunga, short, moletom, cueca, camisa Eu tenho uns jeans com a barra um pouco suja também Shorts Camiseta, meia, cueca Enfim, então eu enchi a Panasonic, eu acredito que eu não possa pôr mais roupa que isso Depois, a hora que ela estiver no nível máximo, a gente avalia isso Então eu vou iniciar a lavadora A minha lavadora já está com a trava burlada, depois eu ensino vocês a fazer isso Ela está pesando a roupa Ela pesou e disse que essa roupa pode ser lavada no nível médio Eu não vou lavar isso no médio, mas eu vou deixar ela encher no médio Vou colocar o sabão aqui Porque ela tem aquele que ela chama de espumativa Em que ela dilui o sabão e vai jogando ali A verdade ela vai jogando o sabão em cima da roupa Então se você tiver a pressão de água fraca Você precisa tomar cuidado porque Isso pode manchar a roupa Se o sabão em pó ficar muito tempo molhado assim em cima da roupa Eu estou com esse desinfetante aqui Ele tem um cheirinho bem gostoso Só que ele sai tudo Então não tem problema pôr na roupa Ainda tem Essa caída de água dela aqui É muito bonitinha Bom, eu vou aguardar a lavadora encher e já volto Gente, a lavadora ligou Ela ainda não parou de encher, mas eu acho que ela já está próximo disso Eu vou aguardar a lavadora Então, vamos fazer isso e ela continua no nível médio é só lhe desligar uma máquina então ela ligou agora a opção a opção a opção a opção Vamos lá. Continua no nível médio, mas ela está completando um pouco mais de água. Vou aproveitar que ela completou um pouco mais de água e vou pôr um pouco mais de sabão. Ai, que dó das minhas roupas aí dentro dessa máquina. Eu não gosto de ver a roupa lavada assim. A vantagem não me incomoda, porque eu sei que o agitador dela não faz nada nas roupas, só limpa. Mas o shortinho floral continua ali em cima. Vamos lá. 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 Ó, a luzinha do SmartSense está ligada. SmartSense. Ajuste o nível de água de acordo com o peso da roupa. Então ele está habilitado. No dia a dia ele fica disponível. E vamos aguardar. Ajuste o nível de água de acordo com o peso da roupa. Ajuste o nível de água de acordo com o peso da roupa. Ajuste o nível de água de acordo com o peso da roupa. Ajuste o nível de água de acordo com o peso da roupa. E nada de descer o shortinho floral. Já já ele desce, não é possível. Acho que assim mostra melhor a lavadora. Ok, não gostei do nível de água. Vou passar para o nível de água. Enquanto isso, vamos ver se já saiu algum pelo aqui. Esse filtro costuma ser muito bom. É um cabelo, ó, que já tem sujeirinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que ela no nível alto agora vai rodar melhor as roupas. Olha, o Smart Sense desligou porque eu escolhi o nível. A gente vê que eu piorei a lavagem. Vamos lá. 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 de roupa e eu adicionei mais um jeans, deve estar próximo dos 8 kills de roupa, que seria a metade de 16, então tá tudo certo. Lembrando que era pra ela ter drenado em 10 minutos e o meu shortinho ia estar lá em cima. Então, vamos lá. 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 Gente, eu não aguento mais ver essa camiseta suja aqui em cima na parte de cima, desce minha filha o short continua aqui o short continua ali coitado do short, nada faz ele descer as calças estão aqui em cima só em bola provavelmente isso é um molho agora vamos brincar no ciclo dredom pronto que diz que o ciclo dredom lava 12 minutos vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar para o rápido. Vamos ver se a agitação dele é diferente. Aproveitar que a gente está com essa carga cheia. Vamos lá. 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 Vamos, Panasonic. Agilidade é tudo nessa vida. Drenou, centrifugou. Vamos lá. Vamos lá. As rampas da Panasonic são muito bem acertadas. Vamos lá. 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 Melhor do que deixar sabão nas roupas Isso é uma centrifugação intermediária boa Por mais que ela centrifugue a 590 RPM, já é alguma coisa Agora eu quero saber se ela vai jogar o amaciante já ou se ela vai fazer os dois enxagos Porque eu enxago e se ela não está ativada Obrigado 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 Amém. Esse short estava com uma sujeira na parte da bunda. Saiu. Acho que era chocolate. Minha filha começa a encher. Tempo é dinheiro. Enfim, a hora que ela começar a encher, eu volto. Ah, ela não começou a encher, mas ela está com a bomba ligada e está jogando água. Então, eu acho que ela vai fazer um enxague e eco. Vamos aguardar. Vamos acompanhar. Se for isso, vamos ajudar a molhar todas as roupas, então. Vamos lá. 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 por aqui, ela não mexeu na água do amaciante ainda, que eu ainda nem coloquei aí ainda. Se esses foram os dois enxagos que ela faz, bem aprovado, porque isso é muito prático. Agora centrifuga, isso tira muito sabão. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, assim que ela terminar essa centrifugação, eu volto. Bom, ela está terminando agora. Eu já adicionei o amaciante. Eu já adicionei o amaciante. Bom, a lavadora acabou de parar e travar. Eu já adicionei o amaciante. Ah, ó, já começou a jogar o amaciante. Olha que gracinha. O agê está piscando junto com o enxágue, porque agora ela está jogando a água, bate lá em cima do agê. Vamos aguardar ela enxágue. Vamos aguardar ela encher. Terminou de encher. O AG piscando O AG piscando Ainda ficou uma gota de amaciante A pressão aqui é bem forte O short clarinho está aqui Vamos ver até onde ele vai O AG piscando O AG piscando Bom, provavelmente deve ser algum molho amaciante Quando ela voltar a agitar, eu volto Voltou a agitar O AG piscando 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 Provavelmente mais um molho amaciante A lavadora A lavadora O AG piscando 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 Vamos lá. É, eu vou aguardar ela começar a centrifugar e volto. Bom, a lavadora começou a centrifugar. A minha tá com o sensor de desbalanceamento desativado. E ela tá com um bolo de jeans ali. Então vai ver que é por isso que ela tá meio que se debatendo. Então vai ver que é por isso que ela tá meio que se debatendo. Então vai ver que é por isso que ela tá meio que se debatendo. Então vai ver que ela tá meio que se debatendo. Então vai ver que ela tá meio que se debatendo. Então vai ver que ela tá meio que se debatendo. Então vai ver que ela tá meio que se debatendo. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Acho que parou. Não façam isso em casa. Você corre o risco de ficar sem o braço. E aí ela vai dar o sinal de fim. Até ela dar o sinal de fim, eu vou ir tirando as roupas. Essa camiseta estava com um cheiro estranho. Essa. O cheiro não está dos melhores, não. Cheirinho de confort. Cheirinho de confort. Como a maioria das lavadoras desse tipo de agitação, o bolo de roupa é normal. Se você misturar jeans com... Era essa daqui que estava com a barra suja. Ou era você? Ah, era você. Olha só. Olha só. Olha só. Para falar que a roupa está mal centrifugada. Para um dia de sol, isso aqui seca rapidinho. E uma tarde. Agora para eu que vou pôr na secadora, isso aqui precisa passar mais... É uma máquina para centrifugar melhor. Dá para sentir o... Esse shortinho eu já mostrei que ele tinha limpado. Ele estava com alguma mancha de comida aqui atrás. Acho que era chocolate. Tirar o restante da água do cesto. Esse shortinho. Fim. Limpou. Ele é bege. É, acho que é isso. Vamos conferir o filtro. Testei uma coisa que essa máquina, eu sei que é boa. É de filtro. Ó. Boa mesmo. Bom, pessoal. É isso aí. Até mais. Teste. .